Tem gente, os homens pedindo aqui por e-mail, tá? Pra impotência sexual, tá? Você vai aí comprar uma roupa íntima, uma cueca, né? E use pela primeira vez. Use ela como se normal, durante aquele dia todo, dois, depende de cada lugar, cada pessoa, né? Cada gosto. Aí depois você vai tirar essa cueca, tá? E vai pendurar na ponta de uma bananeira, na folha mais alta que tiver. Você vai colocar, vai amarrar lá em cima, tá? E eu tenho certeza que se você fizer com fé, vai resolver esse problema, porque é um problema sério. E as mulheres reclamam, né? Então pra não reclamar, você faça aí que vai dar certo. Um abraço do William Girassol pra você!